Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim trazer pra vocês uma decoração com misturinha de cores aí, né? O destaque aí do vídeo de hoje vai ser a misturinha de cores que eu vou fazer, eu já vou mostrar pra vocês, tá bom? Vocês devem ter até estranhado, né? Que eu fiz o rosa embaixo, aí eu fiz o azul em cima e depois que eu fiz a parte do meio, coloquei o meio, é porque eu quis juntar as duas cores, eu coloquei o rosa embaixo, coloquei o azul em cima e o que sobrou eu misturei e fiz o meio, tá bom? Foi simples assim, e aí a misturinha de rosa com o azul ficou esse lilászinho muito bonitinho, tá bom? E é isso, gente, né? O nosso vídeo de hoje, o destaque vai ser essa misturinha de cores aí, tá? Eu não mostrei, mas não tem segredo, eu só misturei o chantininho rosa com o chantininho azul e ficou essa corzinha lilás aí no meio, tá bom? A cliente me pediu um bolo, me mandou a foto e era um bolo da sereia, tá? Só que ela ficou responsável pelo topper, então eu não fiz o bolo com o topper, né? Ela colocou lá na hora, né? Depois que eu entreguei o bolo, então por isso que eu não coloquei o tema no título do vídeo E também não tem foto dele com o topper, tá bom? E aí, gente, o rosa que eu utilizei foi o rosa cereja, mas eu botei bem pouquinho e em cima o azul anis, tá? E aí no meio, como eu falei, a misturinha das duas cores, tá? Esse bolo foi um bolo de 15cm por 10 de altura, foi massa de chocolate, agora eu não lembro E o recheio, acho que foi coco e amendoim, também não lembro, gente Esse bolo também foi na época de Natal, né? Que eu tô postando aqui agora, mas só que esse não foi de Natal Esse foi da sereia, mas foi tanto bolo no dia que eu não tô me lembrando agora, tá? Mas é isso, tá, gente? É um vídeo bem rapidinho, como eu falei, não levou topper, né? Ficou por conta da cliente E já tô praticamente já finalizando, tá? É... Tô preenchendo, né? De vez em quando aí, enquanto atualizando, vai aparecendo umas falhazinhas E aí a gente vai preenchendo com o chantininho, né? Pra ficar aí um acabamento bem bonito, tá? E agora vou aí tirando o excesso, né? Cuidando aí das quinas pra deixar também a quina bem bonitinha, bem legal Tá bom? Esse bolo, como eu falei, era um bolo de sereia, então pedia glitter, obviamente Mas antes de aplicar o glitter, vou fazer aí a textura na parte de cima e finalizar aí a nossa lateral, tá bom? E aí, depois de pronto, vamos limpar aí o nosso prato, né? Tirar aí o excesso de chantininho que ficou aí embaixo Pra gente finalizar aí o nosso trabalho de hoje Bom, então lembrando que não teve topper porque ficou por conta da cliente, tá? Aí eu já coloquei o glitter e aí eu peguei o meu chocobol Chocobol branquinho, né? Aqueles pequenininhos Tingi ele com um pó pra decoração perolado E aí vou aplicando aí no bolo, né? Na parte de cima Pra dar uma ideia assim de pérolas mesmo, sabe? Pérolazinhas, fundo do mar Enfim, tá bom? E aí, está aí finalizado o nosso trabalho Então tá aí, gente Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se gostaram, não esqueçam do like que é muito importante Me ajuda muito aqui no canal, tá bom? Me acompanha nas redes sociais também Me acompanha lá no Instagram, eu adorava ver vocês por lá E é isso, gente Eu vou ficando por aqui Muito obrigada pelo carinho, pela companhia Por ter acompanhado o vídeo até o final Então é isso, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada E não esqueçam do like, tá bom? E também me acompanhar lá no Instagram, Facebook Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo Tchau, tchau